Prometi, estou fazendo um pós-jogo de Flamengo e Cruzeiro Primeiramente, uma vergonha o jogo do Flamengo Uma vergonha o jogo do Flamengo Segundamente, belíssimo jogo do Cruzeiro Cruzeiro enfadônio de Mano Menezes Jogou como Cruzeiro enfadônio de Mano Menezes Qualquer resultado, até 2x1 para o Flamengo Seria um resultado que o Mano sairia comemorando o rindo, gargalhando do Maracanã Vamos lá Tentar falar de alguns pontos técnicos, táticos Se é que eu tenho condições para tal O Flamengo fez o esforço máximo dele Na quarta-feira passada contra o Grêmio Depois disso, acabou A escolha do Jean Lucas, eu não falo nada do nosso estagiário É, nossa, porque vocês sabem que eu sou rubro negro Mas aí você volta para o segundo tempo Com o seu time perdendo numa Copa Libertadores Depois de muito tempo estando nas oitavas Com o mesmo time que não fez absolutamente nada Nada no primeiro tempo E não me diga que o Flamengo fez alguma coisa no primeiro tempo que não fez E também não fez absolutamente nada no segundo tempo Teve duas chances? Sim E aí, você tem quem? Fábio no gol Filha da... Enfim Cruzeiro jogou muita bola Consciente do que estava fazendo Fez um gol rápido Novamente por falha da nossa defesa Que parece que depois da Copa desaprendeu a jogar E aos trinta e poucos minutos Ou trinta minutos Fez um gol por falha de quem? Dele O Hever Que não deu o bote quando tinha que dar E ainda deixou o cara em condições de marcar o gol O tal do elenco do Flamengo Para disputar as três competições Não existe É mentira Hoje não tínhamos peça no banco O Flamengo não tinha Peça no banco Para mudar o jogo Little Vich 10.000 euros Não acrescentou absolutamente nada Heranças de Rodrigo Caetano continuou matando o Flamengo E hoje nem faltou raça Nem faltou alma Faltou bola Um Diego Ele se esforça Ele realmente está em todo lado do campo Mas o cara foi contratado para decidir jogos Isso ele não faz Everton Ribeiro Que jogou demais os últimos jogos Hoje foi uma merda Uma merda Menino Jean Lucas Sentiu o jogo óbvio Mas você não pode cobrar dele Você tem que cobrar dos caras mais cascudos do Flamengo E esses caras não apareceram Mais uma vez O Flamengo vai fazendo uma campanha pífia E patética na Libertadores Oxalá Na Libertadores não dá mais gente Não dá mais Vamos torcer O Flamengo vai e tal Acho muito difícil Quarta-feira que vem Contra o Grêmio Talvez aconteça alguma coisa E vamos ver o que acontece com esse time No Campeonato Brasileiro E mais O que é pior A torcida do Flamengo foi engolida Isso eu nunca vi Por 4 mil pessoas 4 mil torcedores cruzeirenses Isso é triste Essa diretoria tem que apostar Tem que aprender com isso Não adianta triplicar Quadruplicar O preço do ingresso Galera Infelizmente Essa noite de quarta É triste Porém Uma vez Flamengo Sempre Flamengo E quando algo me diz em rubro negro Que o sofrimento leva além Não existe amor Sem medo Boa noite